O que foi isso? Ai não, travou de novo! Como assim travou de novo? Puxou! 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 Nossa! Tô bom demais ainda! Ufa! Tô zero, mano! Isso é louco! Puta merda, mano! Tô atrasado pra um bagulho no shopping! Kuloan, mano! A bola! Nossa! Tomara que eles me esperem lá, véi! Mas tô muito atrasado! Pelo amor de Deus! Tuba! Tuba! Bora, fi! Vamos, vamos, vamos! Já tô atrasado já! Tuba! Tuba! Levanta daí, viado! Vou trocar de roupa! Vou trocar de roupa! Vou tirar essa roupa! Esse tênis aqui também! Mano, o que que vai acontecer? Hoje eu tô indo no shopping! Aliás, eu não! Eu e o Tuba! A gente tá indo no shopping porque eu preciso comprar uns equipamentos lá pro Beco, tá ligado? Hoje as coisas vão mudar! Vou mostrar pra todo mundo o que que é um equipamento de verdade! Você sabe muito bem que eu tenho radinhos, lanternas, etc, etc! Só que hoje as coisas vão mudar, tá ligado? Eu sei! Um lugar onde tem coisas muito importantes pra gente! Bora, Tuba! Irmão! Mano, não vou ficar te esperando não, viado! Que ver que esse cara não vai, mano? Que ver que esse cara não vai, véi? Pelo amor de Deus, mano! Tuba! Irmão! Então eu vou sozinho, mano! Pelo amor de Deus, mano! Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bom, a parada é o seguinte, galera! Os moleques já tão me esperando no shopping! Eu preciso organizar isso aqui, tá ligado? Não dá pra o beco ficar desse jeito, entendeu? Com licença! Boa tarde! Boa tarde! Calor hoje, né? Vai chover, né? Mas é, o tempo parece que não vai chover! Não sei! Tava vendo a previsão, parece que aparentemente... Hoje não sobe, mas Londrina é mais ou menos assim, né? É! Bem louco, né? Não! O que que foi isso? Ai não, travou de novo! Como assim travou de novo? Já aconteceu outras vezes! Mas como assim? Já aconteceu de travar? A gente tá travado no 14! Calma! Eles arrumam! É rápido! O problema é que vai começando a ficar sem ar, sabe? Moça! O elevador travou? Eu tô falando sério! O elevador travou! Puta merda, mano! Não, não é possível um negócio desse cara! Não tem sinal aqui, querido! E agora o que que eu faço? O que que a galera... Agora? Espera! Vai vir um técnico, vai arrumar e a gente vai sair! Calma! É possível, velho! Não, não, não! Isso aqui contado ninguém acredita, né? Contado... Por que? Você tá com pressa? Oi, desculpa! Desculpa! Eu tô indo pro shopping, entendeu? Tenho que resolver uns negócios lá, entendeu? Entendi! Eu também tô indo pro shopping e não tô nesse desespero! Calma! É, mas eu nunca fiquei preso no elevador! Será que a gente consegue falar com alguém? Pera aí! Opa! Meu Deus do céu! Portaria? Oi! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Olha, a gente tá aqui no elevador, então a gente ficou travado no 14, tá eu e uma moça que... Ah, tá! Tô contatando aqui pelas câmeras, você aguarda só um momento que eu vou entrar em contato com o técnico da Office. Ah, você vai entrar em contato com o técnico, é isso? Isso! Eu preciso entrar em contato com o técnico pra ele poder vir soltar vocês daí! Mas fica calma! E isso demora? Fica calma! Aguarda um pouquinho que eu vou entrar em contato com o técnico! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Fica calma! Vou tentar ficar calma, tá bom moça? Vou tentar! Desse tamanho é um bunda mole mesmo! Olha, moça, desculpa, eu não te conheço, tá? Eu acho que a gente não tem muita intimidade pra você tá me chamando de bunda mole, mas tudo bem, ela falou que tá vendo a gente por aqui e... Ué, eu nunca fiquei preso no elevador! Ué! Ué! Tudo tem uma primeira vez! Relaxa! Credo! Vai envelhecer cedo! Prazer! Juan! Gabi! Bom, Gabi! Prazer! Tudo bem? Uma ótima maneira de se conhecer! É, lógico, né? Presos no elevador! Não, olha, isso aqui contado ninguém acredita! Eu costumo dizer, não sei você, mas eu costumo dizer que minha vida dá um filme, entendeu? Assume eu já não sei, mas... Você costuma dizer muita coisa, na verdade, né? Que você tá tão afobado, não para de falar! E se acabou o oxigênio? O que que a gente faz? Olha, vai ficando calor assim, sabe, com o tempo, mas... Não vai acabar! Para de pensar negativo, credo! Aham! Tá bom! Tá bom! Eu não acredito que eu fiquei preso, travado no elevador, mano, isso aqui... Isso aqui não abre essa merda, que não abre! Você vai quebrar o elevador! Você tá me deixando nervosa! É, eu já vi que você é meio esquentada, né? Meio esquentadinha, mas tudo bem! Tranquilo! Bom que pelo menos tem uma câmara de segurança aqui! A gente tá aqui dentro! Os dois! Eu e uma moça que eu não conheço, tá? Então se puder ajudar a gente, logo eu agradeço, tá? É isso! Tô travado... A gente tá travado no décimo quarto, velho! E não faz nada! Não tem comando nenhum no elevador! Nenhum! Faz absolutamente nada! Ah, vou pedir pra abrir a porta! O que não desce? Nada! Olha, eu... Tô começando a ficar cansado de já ficar aqui, sabe? Eu tô... Eu tô com calor também! É! Então, pois é! Eu também tô com calor! Faz tempo já! Sei lá! Vamos conversar, ver se passa o tempo! Eu não te conheço, mas tudo bem! Já sei que o seu nome é Gabriela ou Gabriela? Gabriela! Tem 25! 25? É! E você? 20! 20? Uhum! É! Você parece ter mais! Parece ter mais? Uhum! Você também! Uhum! Você parece ter uns 25 também! Uhum! Ah, não sei! Sei lá! Foi só que me veio aqui na minha cabeça, mas tudo bem! E você sempre morou aqui em Londres? Ah, não! Desculpa! Você nasceu em Curitiba, né? Você mora até que idade lá? Até os meus 10 anos! Ah! 10 anos! Você era novinha! Eu já... Já corri um pouco do Brasil aí, já! Eu nasci em Porto Alegre, na verdade! Sou gaúcho! Sabe? Mas bate! Aí os guris, meu! Tá ligado! É! Você fala como você passou tanta vida, né? Ah! Eu já tenho uma caminhada já aí! Tá ligado? Eu já morei fora também! Já morei em Portugal! Eu também! Eu mori em Espanhol! Você morou em Espanhol? Vai! Não, só tem vários amigos em Espanhol! Não! Que legal! Eu conheço alguns Português! Sério? Inclusive, eu falo um pouco de Espanhol, mas... Não é muito! Mas agora é a minha cabeça! Você acha que sim? Sim! Por quê? Porque você está arriscado! Ah, sim! Estou um pouco arriscado, sim! Há muito tempo que eu não pratico! Mas eu também! Eu me esqueci de muitas coisas! Sim, eu também! Eu me esqueci de quase tudo! Esperou! Cá estamos! E... Pô! Legal! Você mora em Espanha... Eu tenho... Eu acho que eu estou passando mal! Ei! Opa! Você está bem? Aham! Tá! Espera aí! Alô! 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 Não estou escutando! Nossa! Pelo amor de Deus! Oi! 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 Moça! Eu estou escutando mais ou menos! Você consegue repetir? Falou alguma coisa? Não está conseguindo me ouvir? Não está conseguindo me ouvir? Se você estiver me ouvindo, faz um joia na câmera, por favor! Estou ouvindo! Estou ouvindo! Estou ouvindo! Então está certo! Tá bom! Fica calmo aí! Aguarda um pouquinho que daqui a pouco ele chega! Eu estou tentando ficar calmo! Na verdade... A moça está mais calma que eu! Mas tudo bem! É! Porque corta a ventilação! É bem complicado! Não trava mesmo, viu? É! Tem oxigênio aqui dentro aqui? Para a gente ficar esses 20 minutos aqui dentro? Acredito que não, moço! Porque o seu pane mesmo travou! E vai ficar guardado! Não tem jeito! Mas o jeito dele contato é que uns 20 minutos ele está chegando! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tenta aí! Aguarda um pouquinho que é calmo! Estou com muito calor! Tá bom! Obrigado! Olha! Segura aqui por favor! Estou com muito calor! De verdade! Estou com muito calor! Que isso! Desculpa! Desculpa! Mas... Não está dando para ficar aqui! Não está! Desse jeito não está! Nossa! Bom! Ainda tem que ficar preso para um menino que se acha sem camisa! É... Não era essa a intenção! Só porque eu estou com calor mesmo! A ideia não é me achar! Mas eu... Eu vou me cobrir um pouco aqui! Desculpa! Eu não queria... É... As vezes pode ser meio estranho! Você tem namorado! Alguma coisa assim! Então... É... Você não sabe né? Também acho que você nunca vai saber! Eu não tinha nem como eu saber! Não é? Gabriela! Você estava indo fazer o que no shopping? Eu estou indo fazer minha unha! Ah! A unha! Mulheres! Mulheres! É! Eu tenho que fazer minha unha toda semana! Porque mulheres! Ah! E você! Vai fazer o que no shopping? Eu... Estou indo comprar uns armamentos aí! Armamentos? Olha! É uma longa história! Se eu te explicasse eu não ia também que eu tentei muito bem! Não entendi! Você joga para ferro? Não! Meu bagulho é mais vida real mesmo! Entendeu? Eu... História complicada! Eu preciso comprar uns armamentos! Uns... Uns coletes à prova de bala! Umas paradas assim! Eu sei que no shopping tem uma tal loja que... Que tem esse negócio! É! Você é um assassino perfeito! Tem duas balas aqui ó! Mas não é isso que você está imaginando! Relaxa! Você começou só a me deixar um pouquinho apreensiva de estar presa junto com você no elevador! Você está mal? Não! Não! Não tem nada! Tá de boa! Relaxa! É... Você ia para o shopping como? Eu ia de Uber! Se você quiser eu posso dar uma carona! Já que está indo para o mesmo lugar mesmo e estamos nesse inferno desse elevador! Eu acho que é... O mínimo! Depois de... Despido da minha frente! Eu vou colocar a camiseta, tá? Tá bom? Desculpa! Agradeço! 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 Calma! 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 Meu Deus! Calma! Certo! Voltou! Voltou! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá tudo bem! Fica tranquila! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Você falou que isso já aconteceu com você! Não tô entendendo! Aconteceu uma vez! Mas foi mais rápido do que... Do que era pra ser! Alô, oi, oi, pode falar Será que chegou esse técnico ou não? Não sei, cara, ela... Já era pra ter chego, né? Já passou 20 minutos Oi, tudo bem? Oi, a gente tá continuando preso aqui Não sei se ela tá me ouvindo ou não Gente, pelo amor de Deus, cara De verdade, eu já tentei abrir essa porca ali Nada, nada, nada Tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo? Tá subindo, tá subindo Tá subindo Tá subindo Desculpa, tá subindo Pelo menos tá andando Foi pro 16, mano, andou Foi pro 16 Se for pro 17, é bom Onde será que essa porra vai parar? No meu apartamento Na cobertura 17? Mano, mas você tá subindo muito devagar Será que você clicar... Não, nada, nada Nada acontece ainda Tá Fica calma Já sei daqui Nossa, mano, eu tô morrendo de calor Tô com muito calor De verdade, tá? Tá bem Eu não tô aguentando mais isso aqui Eu acho que... Eu acho que 30 graus hoje Foi uma péssima experiência, né? De o que aconteceu aqui Eu acho que a gente esqueceu da forma errada, né? É, da pior maneira, né? Incrível, né? Ó, papo de elevador A gente acabou de ter um papo de elevador E eu tô atrasada pra minha unha Não, e eu já devia estar no shopping Já com quase 6 horas da tarde, entendeu? Mas parece que foi uma internidade que eu tive aqui dentro Calma, mas esse elevador vai estar no 21 Para nunca isso aqui, velho Bom Tomara que já tenha chegado esse que tava desse técnico, olha É... Como é que será que vai abrir essa porta aqui? Eu não sei, eu sei que eu tô... Já tô... Você acalma, eu também já... Tô com sede Você tá falando pra mim me acalmar? Não, quem tem que ser acalma é a sua É... Tá... Mostra o que você sabe 23 Vamos logo, cara O problema não dá pra clicar em nada A gente pode parar aqui já, né? Como é que vai fazer pra parar esse negócio agora? Bom É o último andar É agora ou nunca Tem alguém aí? Ei, a gente tá preso! Opa Aguarda só um minuto que eu tô retirando Desculpe Aguarda só um minuto que eu já vou retirar Tudo bem, tudo bem Calma, calma Eu também tô um pouco assustado, mas parece que esse elevador aqui Tá travado no meio do caminho, não sei o que Gente, pelo amor de Deus Aguarda só um minuto que eu já não aguento mais ficar aqui dentro Que eu vou retirar Não, já me acalmei Parece que é um técnico mesmo, né? Mano, isso aqui contado Ninguém acredita Se eu contar isso aqui pra alguém Se eu falar assim, ah Fiquei preso no elevador com uma... Ainda bem que você grava uma moda Por que você anda com essa câmera? Eu gravo Eu gravo uns vídeos pro YouTube Será que isso aqui corre risco de cair? Ai, menino, você é muito... Oi Oi Tá liberado? Opa Nossa, graças a Deus Obrigado, tá? Meu Deus do céu Nossa, senhora Arca, resta Variação de energia bloqueou o equipamento Variação de energia bloqueou o equipamento Eu tô normalizado agora Entendi Entendi E ela correu logo justamente comigo e com essa moça Eu nem conheço ele Eu também nem conheço Ele tava apavorado desse elevador A gente pode descer com o outro elevador? Pode, aquele ali Tá, não sei o que o senhor vai ficar fazendo aqui Não, mas muito obrigada Obrigado, tá? Obrigado, tá? Indimperente Obrigadão, tá? Obrigada Desculpa o inconveniente Não, o inconveniente é que essas coisas acontecem mesmo, tá? Obrigado, tá? Vamos pra aquele lado de lá Ah, aqui, sabia? Eu não vou de elevador, não Nem eu Obrigado Que escada mesmo Mas a gente tá no... A gente tá no último andar 25º Vambora Menino, o que é isso? Você não malha, não? Você não tem... Eu malho, mas... É uma perna, tá difícil É um posicionamento físico pra descer Mano, é a última aqui, eu acho, né? Não é possível Não é possível, cara Olha aí, o que diz o primeiro andar aqui? Tem, não sei Abri pra ver O que é? É aqui? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu vou, vou, vou Eu vou pro carro Você vai querer carona mesmo? Por favor, né? É, pro shopping, né? Cara, como é que você aguentou essa porcaria de escada, não? Eu tenho até academia aí, mas eu tô vacilando de vir aqui Muito legal o seu... Você faz academia? Olha aqui isso aqui Só malha o direito Bom, a questão é a seguinte, é... Cara, pela... Não, eu nem acredito que eu tô na rua, gente Eu nem acredito que eu tô na rua Eu não tô acreditando Cara, isso aqui contado, ninguém acredita Eu preciso conversar com a moça da, ali, da portaria Cara, isso é um dia inteiro Cara, deu pelo menos uma meia hora, entendeu? E se eu não gravasse, ninguém ia acreditar em mim Tipo assim, de verdade, tá ligado? Por isso que eu, graças a Deus, tô com essa câmera aqui, tá ligado? Bom, deixa eu ver se a moça tá por aqui Ela com certeza deve estar por aqui Moça! Oi, moça, tudo bem? Tudo bem Você que tava conversando comigo? Sim, foi eu Obrigado, tá? Moça, a gente quase morreu Cara, pelo amor de Deus, a gente quase morreu ali dentro ali Você tava vendo a gente pela câmera? Opa! Opa! Acompanha o que eu fiz lá, Gabriel Moça, eu quase morri De verdade, tá? Quase morri, já agradeci o moço que tá lá em cima lá mais vinte vezes Obrigado, tá? Desculpa, desculpa alguma coisa, tá? Imagina! Desculpa também Valeu, obrigado Pronto Vamos lá Ai, mas que exagero também, você Mas exagero, 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 exagero O que, Gabriela? Ué, aconteceu, aconteceu, tá? Meu carro tá ali, tá parado ali, tá? Vamos lá, PC PC, você vai fazer a unha? Vou fazer a unha Tá bom, eu vou É, eu já falei pra você o que eu ia fazer Pô, pode ir Pode entrar aí, não sei se eu passo aqui Deixa eu passar Pode entrar aí, pode entrar aí Mas o que eu tô fazendo, mano? Tem uma moça indo comigo pro shopping pela manja Contado Ninguém acredita, mano Minha vida é... Calor aqui dentro também, né? Tô atrasada Tô atrasada Legal, né? Vambora então Tô atrasada 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 Tô atrasada